DJ Nildo Divulgações Nota de Caju é pura paixão Eu sei, vou sofrer, pois você já não me quer Te amei, te quis com todo amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, bebe eu te queria tanto E além do horizonte, por você te perdi Baby, esquece, foi você que errou Não deixa, esquece, se já tem um novo amor Fácil, simples, basta só querer Sei, vou sofrer, pois você já não me quer Te amei, te quis com todo amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, bebe eu te queria tanto Fui além do horizonte, por você te perdi Claro que isso é amor Agora sim no meu valor Digo só mais uma vez Isso é amor Nota de Caju é pura paixão Te amei, te quis com todo amor do mundo Eu sonhei, com amor que não tem fim Sofri, sofri, bebe eu te queria tanto Fui além do horizonte, por você te perdi Te perdi Fui além do horizonte, por você te perdi